A deputada estadual, delegada Adriana Acorsi, visitou nesta terça-feira a nova sede do Aduvigê Sindicato. Na ocasião, além de conhecer as novas instalações que vão garantir condições ainda melhores para a luta pelos direitos dos docentes, a parlamentar destacou a importância do trabalho da atual diretoria do Aduvigê na defesa da educação e dos serviços públicos como um todo. É importantíssimo termos uma direção da Aduvigê combativa, atuante, que pensa no bem da educação, no futuro da educação no Brasil, pensa nos seus aposentados, pensa nos direitos daqueles que trabalham hoje e por isso nós temos admiração, muito respeito e com certeza queremos ser sempre parceiras da Aduvigê. Olha, uma alegria imensa, uma satisfação poder presenciar a entrega deste patrimônio belíssimo aos servidores da UFG, onde meu pai trabalhou por décadas. Então, eu me sinto contemplada, me sinto agradecida pelo trabalho da Aduvigê em prol dos seus trabalhadores e trabalhadoras, uma dignidade que aqui é entregue a eles. E é também um patrimônio de todo o povo goiano, pois a UFG é o orgulho de todos nós. Então, uma alegria ser recebida aqui com tanto carinho, respeito, pelo amigo Flávio, pelo amigo Eleomar e colocar à disposição como egressa da UFG, tanto como deputada estadual ou em qualquer lugar onde estiver. Um grande abraço a todos e parabéns pela conquista.